Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Estamos de volta com GTA V, estamos no online Eu vou mostrar um troço que eu acabei não mostrando pra vocês Quando saiu, que foi o DLC de praia, lá da praia, do praiano, né, DLC praiano Foram as roupas, eu não mostrei as roupas que a gente ganhou Então, vou mostrar pra vocês agora, vocês veem que eu tô com a roupa natalina, boneco de neve com o chifre de rena Mas eu vou mexer isso Bom, aqui nas camisetas a gente, não, aqui no normal, as regatas A gente ganhou um monte de regata de vários tipos, de vários do visual da praia Vamos então botar a regata tropical, certo? Regata tropical, colete não, bermuda, aí tem vários tipos de bermuda, tudo no estilo da praia, tá certo? Eu tô passando aí pra vocês darem uma olhada, né, em todos os estilos de praia que tem Aí aqui começa a ficar, né, não tão praiano assim, vamos voltar Muitas bermudas que já tem Vamos pegar uma aqui bem, bem tchan, essa aqui, ó Não, não, essa aqui não Aí, sol poente, bermuda sol poente, tá certo É... tem bermuda de... Não, bota isso aqui, bota uma bermuda de corria tropical É... sapatinho, não, sapato doendo não Sapato social não, eu quero chinelo, cadê o chinelo? Pera aí Ah, chinelos aqui, ó Tem vários tipos de chinelo Várias havaiana Tudo havaiana É chinelo de estrado, pato, só havaiana aqui, tem um monte, ó Bota chinelo em azul, vai Nossa, que coisa ridícula Imagina eu jogando um mata-mata com isso aqui Caraca, perto de toda a moral Calma aí, eu tenho que tirar esse chapéu pelo menos Porque já, 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 já tá ridículo o suficiente Vamos, cadê Vamos botar o chapéu Chapéu de pano, né Chapéu do vagabundo Tipo assim, eu nunca fico na praia com chapéu desse, né No máximo um boné, mas, né Mas tudo bem, eu vou botar o pano florido aqui Pra ficar bem turista mesmo O que é esse chapéu porco pai? Ah, já vou botar esse chapézinho assim não Prefiro outro Bota, tem que botar o óculos escuro, né, cara Tem que lançar um óculos escuro aqui, ó Caraca, só no look, hein Ó o Lima, botar esse aqui, boladão Caraca aí, maluco, na moral Agora tá pronto pra ir à praia, mané Que é isso, cara Porra, na moral Isso aqui vai ser o terror lá em Los Santos, maluco Caraca, mas que Calma aí, Ron, não mexe no saco, não Mas que Bermudinha ridícula, cara Olha, parece, parece Sei lá, cara Parece aquela sunga do super-homem Das antigas, né Que hoje em dia ele não usa mais, mas Caraca, não Vamos trocar isso aqui Vamos botar uma bermuda Vamos fazer uma mudança no visual aqui Vamos lá Bermuda de bermuda, na moral Vai Não é só nascente, vai Pô, melhor Aí, tá menos vergonhoso Vamos botar outra camiseta aqui Lançar uma Não, é regata Lançar uma Uma vez de hortelã Entendeu? E vamos mudar esse chapéu Botar o chapéu do Papai Noel Ai, meu Deus Olha isso Ai, meu Deus Não Me dá o chapéu de pano aqui Eu tô sem chapéu, né, cara E lança um óculos escuro aqui Diferente Vamos ver aqui Gravata não tem Corrente não tem Ué, corrente tem? Ué Ah, corrente no peito Ah, ó Corrente de bronze Corrente de ouro gauli Vamos botar corrente de ouro boladona Ih, gravata Não, gravata não tem Eu acho que provavelmente só pra terra Relógio Ih, tem vários Ih Reloginho Esportivo azul Não, olha o relógio preto Normal O que que é aquilo ali? Piste design vermelho Não, nada a ver Nada a ver Cadê meus óculos? Aqui Não é esse aqui Broker esportivo rosa Que aí Ah, agora melhorou, hein Agora já tá mais playba Agora já tá Olha lá Só na corrente Ah, essas roupas não ficaram tão zoadas não Ficou legal até Aquela outra que eu botei ficou bem zoada Mas isso aí faz parte da LC Que todo mundo ganhou de graça Então se você joga GT Online Você ganhou tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês Deem uma olhada Tá bom, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários São seis vídeos todo dia Clica no gostei E adicione os vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!